Agora eu vou te contar de uma confusão, isso dentro de um ônibus que terminou com uma pessoa presa no bairro Marumbi, em Juiz de Fora, o pessoal dentro do ônibus era pra ser uma corrida normal, tranquila ali no bairro Marumbi, mas acabou numa situação em pessoa presa. Você vai conferir comigo agora na tela do Alerta. A confusão aconteceu no bairro Marumbi. Segundo o registro da ocorrência, uma mulher que estaria com uma jovem de 23 anos teria pedido para passar pela porta da frente do coletivo, já que a jovem seria portadora de deficiência física. Durante a situação, o motorista teria aceitado, mas o cobrador não concordou, começando uma confusão. Neste momento, a jovem saiu do ônibus e jogou pedras contra o veículo. Ainda segundo o boletim de ocorrências, a jovem afirmou que já teria discutido com o cobrador em outros momentos. Ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Olha que confusão você vendo isso aí. A mulher, confusão dentro do ônibus no bairro Marumbi. Ela tentou entrar na porta da frente, o motorista teria... Não, pode entrar na porta da frente, perfeitamente. O cobrador, não, vai entrar não. Aqui você não vai entrar pela porta da frente. Não gosto dessa situação, não vou deixar você entrar. Aquela confusão, a mulher quer saber da coisa? Eu vou sair do ônibus e tacou pedra. Aí não pode, né? Aí você está destruindo o erário. Isso é transporte público, é transporte meu, é seu, é de todo mundo que contribui, que paga o imposto. Você não pode, de maneira alguma, independente da situação, atirar pedras contra o transporte coletivo. Acabou presa, foi lá para a delegacia para conversar com o seu delegado, para explicar. Estava nervosa, estava irada. Ficou nervosa de não conseguir acessar o transporte coletivo com essa gratuidade, depois dessa grande confusão registrada pela polícia militar.